Fala jogadores, beleza? Aqui quem fala é o Mitri, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Sistema dos Gamers Enfim, vou logo dar um papo, logo reto, que é o seguinte, no último vídeo a cutscene no início estava bem alta Por que? Porque eu estava gravando com o Fraps, na segunda parte eu já estava gravando com outro gravador de vídeo, que é o Action Então mudou um pouco, eu tentei configurar, não sei se agora vai aumentar o som do jogo, creio que sim Se não aumentar eu vou pesquisar mais um pouquinho, dar uma lida ainda no Action para ver o que posso melhorar nesse ponto de áudio Mas vamos lá, vamos ir para Nassau, beleza? Seita, estava bem pertinho Tendo aqui carregamento, aquela de bobs, eu já fui lá, é, automático né Galera, eu quero que vocês saibam, uma coisa, vocês escolhem qual roupa Só um minuto, carregando Nassau, Bahamas, Setembro de Mila Vamos lá, Capitão Fedido, diz que eu estou preso Então vamos encontrar lá aqueles dois barraqueiros né, a primeira impressão que fica, vamos lá Nassau, depois eu vou fazer essa missão, depois dar uma jogadinha nele, explorar o mapa Mas com carinho e abrir pontos né Então vamos apertar aqui no mapa Aqui, o contrário de assassino a gente faz depois E Nassau É grande, se fosse aqui tudo é grande, ainda mais aqui que é uma terra de piratas Galera, eu quero que vocês escolham aí, qual roupa que ficaria melhor com o Edward Vestimenta Manto marrom Manto de pirata Vestimenta de manto carmesim Vestimenta de corsário Vestimenta de capitão pirata Eu achei esse legal Vestimenta de mercador E esses dois aqui não estão disponíveis Estão disponíveis, não, estão disponíveis Mas não temos isso tudo, falta dois mil reais Esse aqui não está disponível Vestimenta de político Ou espera no vestimenta de explorador Vocês viram aí, dá um pause pra ver com mais carinho, beleza Pra gente não perder tempo Vamos correr Nasau, aqui tem bem mais piratas do que lá em Havana Estamos chegando já a 40 metros E é aqui em cima Não sei se vocês estão escutando a musiquinha de fundo A ideia de piratas Que às vezes tem canções que eles cantam e tal Ah, bom Aqui é o Alê Por Deus, que bela visão para esses olhos cansados Entre e beba um pouco Bom dia a todos Olá, Canway Quem é esse? A do Alê O quartel mestre do Gralha Gralha? Tu deste ao teu brigue o nome de um maldito pássaro? Ah, der Esses rapazes são os melhores da nossa crescente confederação Eddie Thatch, Ben Ordgold e James K Deixas ele carregar uma pistola, é? Calma, Ben A ideia salvou minha vida E agora estamos procurando uma tripulação para ocupar o resto do meu navio Bem, tem diversos homens hábeis por aí Mas tome cuidado Um bando de marinheiros do rei apareceu duas semanas atrás Causando confusão como se fossem donos do lugar Certo Verem quem eu consigo reunir Que isso? O cara fez assim Ah, aproveitei para fazer isso também Tripura Putz Tripulação do Gralha Esse medidor indica a força da tripulação Nossa, meu Deus A tripulação é um recurso essencial que permite que você saquem navios Navios maiores precisam de mais tripulação para abordar Então vamos lá É, recrutar a tripulação Você pode recrutar da pessoa em uma taverna Ou ajudar piratas Tá, isso já fiz muito lá em Havana Precisamos recrutar Então a gente vai ter que fazer Então ele vai contratar, né? Mentira, só que a gente vai fazer isso aqui sozinho A gente pode explorar o mapa já com o Gralha Que tá no porto Ou a gente pode simplesmente salvar piratas Que é o caso Tá bem pertinho esse daqui Depois tem baú, depois eu pego esses baús aí Tem aqui Aí eu tô com a lâmina Deixa eu trocar aqui Pra espada Aí Beleza Pronto Fala comigo Mais quatro da tripulação, boa Tamo enchendo É bom saquear isso pra não ficar tão estendido É, falta... deixa o mapa de novo, né? Pra marcar direitinho o show Aqui, tá bem perto aqui no meio Vamos lá 90 metros e eu vou ficar lá até amanhã lutando Porque é obrigado a fazer isso Sabe como é, né? WTF WTF Oh, cara Caraca Beleza Aí dá aquele combozinho maroto Caraca Droga Esse homem já matou, né? Vem, vem, vem Que eu acho que eu tô podendo Fiquei até quieto aqui Eu tô pensando aqui, galera Se vai ou não contar como Piratas recrutados Eu tô com... eu tô com essa dúvida, entendeu? Se a vela é a guerra Entre... eu e os... Templários Até a skin dos Templários mudaram aqui Tá vermelho Não é mais... Acho que era... lá era... Branco e amarelo Alguma coisa assim Ai, 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 ai Deixei muito espaço nesse Putz, grila, véi Tô, faltava um Se quando eu vou gravar eu fico gripado Impressionante Gripado não Fica... Nariz entupido Mas... Só o que vale, né? Contou? O Jesus amado Ah, vamos lá de novo Vai lá que lá conta de novo Ante qualquer homem que encontrares para o Gralha Eu os coloco para trabalhar Até, até Ele vai pegar um vagabundo, né? Ai, tem logo aqui em cima uma canção Tenho uma canção para você Eduard, meu querido Quantos filhos você tem? Quero falar que tenho 50 Na capa das 80 Para ter o de um melhor Posso parecer durão por fora Mas não sou nenhum beberrão Eu te juro Estão atirando Que nem maluco Tiraram para o céu Pensando que é favela Morreu, vocês vagabundos Seus otários Descate-me das profundezas, capitão Agradeço de coração Das profundezas Isso é muito fê essa palavra Não vou me ferrar lá de novo Pra que você composta aí Tem um baú Aqui em cima Nessa casa aí Você pode até ver a diferença Das casas Como eu sou bem mais pobre Do que lá em Havana E lá em Havana É bem mais urbanizado Do que aqui Aqui é bem mais rural Ó, a galinha aqui já aparece Aqui Onde que tá Tendo um Cala a boca Acabou? Onde que acabou? Ué Que homem aqui Ah, são os piratas Ih, vou te pegar, filho É, que eu corro mais Com a Jaguatirica Tu não viu o último vídeo, né Ha Enfim, quando eu fiz Todas as Essas missões Que vocês já viram, né Eu volto Então é o seguinte A gente fez aqui As missõezinhas Show, né De Contratar Tripulação Falta ainda mais Só que é o seguinte A gente tem que lá Chegar ao enforcamento Certo? Que seria Aqui? Exato Aqui Então a gente vai Aqui por dentro A gente Completou, né De Pegar a tripulação E automaticamente Acabou De salvar piratas Então O que que Vinha ao caso, né É Droga É A gente Vai fazer esse negócio Nossa barra de tripulação Vai aumentar Né Óbvio É Óbvio Do Assassin's Creed É Cês tão gostando Da série Capitão Kenway Vinha rápido Alguns soldados acorrentaram o homem Eles pretendem forcá-lo Muito inocentes em suas mãos O honorável representante de sua majestade Determinou a seguinte sentença Morte Pela forca O que é isso? Morra Vai falar bonito na casa da tua mãe, rapaz Obrigado De coração, Edward Sou dos teus Sempre assim Shake a taverna As quatro tribulação Ficamos cheios Agora vamos para a taverna Galera, deu uma Acho que vocês não perceberam Mas deu uma pausa Porque Eu dei um espirro E Daqui a pouco eu vou Pro curso E eu tenho que ditar ainda esse vídeo Que vocês estão vendo agora Né E precioso de como é que é A física do YouTube Eu tô me atrasando com isso E Eu tô fazendo Black Friday Olha que maneiro Aqui em cima a taverna Música alta Vamos lá Eu quero que você Abaixe Por favor de Deus Agora desejareis navegar Em algum lugar rico Em tesouros Ouviste-os falar De um lugar chamado Observatório Sim É uma antiga lenda Como é o dourado Ou a fonte da juventude O que tu sabes? Dizem que é um templo Ou uma tumba Guardando algum tipo de tesouro É isso Vem aqui Droga Prefere os contos de fadas A ouro, é? Isso vale mais do que ouro, Tete Dez mil vezes mais do que poderíamos arrancar de um navio espanhol Aqui nos mantemos roubando do rei para pagar seu povo, rapaz Isso não é fortuna É fantasia Missão concluída Contrate-se Desarme e mate Três de guarda Ué Tá, deixa pra lá Não entendi nada É isso, galera A gente completou Um objetivo opcional Mas acabou de ter a missão Principal E agora eu vou tentar Dar uma Olhar Olhadinha Aí no mapa de Nassau Uma Uma área De muitos piratas E também Não é muito urbanizada É muito rural Assim, digamos Mas o povo é bem alegre Isso que importa Muito obrigado a ter assistido Like, favorito Dê deslike E me diga Por que você não gostou Creio que você não vai fazer isso E eu vejo que Dão deslike às vezes Mas muito pouco Ultimamente não tem dado Dão deslike E é o seguinte Não conto porque não gostou Enfim Mas seja de menos Por que você não vai ter assistido E até a próxima Fui É isso que você não vai ter assistido